Atualidades Pampa, oferecimento, se crede, venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite, estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa, nesta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017. Como sempre, trazemos até você, ou levamos até você, as notícias que marcaram o dia. Como é o início de semana, a gente sempre faz uma operação rescaldo, digamos assim, do que foi o final de semana. Os finais de semana não têm sido muito diferentes, de muita violência, não apenas no trânsito, mas também em termos de homicídios, de assassinatos, de suicídios, uma série de coisas. Mas, em especial, e que eu considero, eu particularmente considero uma violência, né? O ataque do senhor ministro Gilmar Mendes a Rodrigo Janot. Numa entrevista de hoje, o ministro do STF disse claramente que Rodrigo Janot, abre aspas, é o mais desqualificado procurador-geral da República que passou pela PGR até hoje. Se ele é o mais desqualificado, é porque todos são desqualificados. Janot é o mais desqualificado. A Associação de Procuradores, obviamente, imediatamente, rebateu os ataques de Gilmar Mendes. Assim, este será um dos assuntos que vamos tratar com descontração, com bom humor, só pode ser, né? Para equilibrar o mau humor desse senhor ministro Gilmar Mendes, que, aliás, está se especializando não apenas em dizer coisas, em atacar as pessoas, mas demonstrar, ou pelo menos demonstrar, ou se achar acima de toda e qualquer coisa, né? Porque ele já teve, ele já foi questionado com a sua esposa, que trabalhava num escritório, ou que trabalha num escritório, presta serviço para alguém que já foi indiciado, que já foi... Ai, que batista. Ai, que batista, quer dizer... Na qual ele deu o alvará de soltura, né? Concedeu o habeas corpus para... Exatamente. Gente, que ruim que ficou isso. Então, minha opinião, o senhor Gilmar Mendes, pelo que está fazendo nos últimos tempos, e pelo que faz como magistrado, eu acho que ele não tem condições de ser ministro do STF. No mínimo, ele tem que se considerar impedido de analisar aquelas questões... Mas ele não tem condição nenhuma, nenhuma. Ele não tem preparo, não tem equilíbrio emocional. Ele ontem foi jantar com o Michel Temer, foi jantar com o Michel Temer, e hoje saiu batendo no Rodrigo Janot, e qualquer um que bater no Michel Temer vai acabar batendo também. Se reuniu com o Rodrigo Maia e com o Eunício Oliveira, e depois jantou com o Temer, junto com o Moreira Franco. Olha só que turminha. Olha turma. Essa janta não estava na agenda do presidente, mas estava na agenda do ministro, né? E hoje saiu realmente batendo, e ofendeu pessoalmente. Porque uma coisa, como tu falaste lá, que Rodrigo Janot entrou contra a decisão, dele, porque disse que ele devia se declarar impedido, em função toda essa do Ike Batista e tal, ali era uma coisa técnica. Agora aqui ficou uma coisa pessoal. É pessoal. Falar, ofender dessa forma, o procurador-geral da República não pode acontecer. Falta controle emocional para ele. Ele está atacando, ele já atacou o Sérgio Moro, já atacou a Operação Lava Jato. O seu Gilmar Mendes não tem nenhuma condição de ser ministro do STF. Eu acho que o STF deveria hoje repensar, e alguém tem que pedir o impeachment desse cidadão, ele tem que ser retirado. Isso que eu quero te perguntar, tu diz assim, ele não tem condição, quem pode agir? O que pode ser feito nesse momento para que ele tente de ser ministro? Um pedido de impeachment contra o senhor Gilmar Mendes, que tem que ir para o Senado, e o presidente do Senado, senhor Nis, que estava na agenda ontem com ele. Que estava de tarde com ele, que é amigo do Michel Temer, que é do PMDB, coisa e tal. Então assim, a gente está falando que a Venezuela está dominada por um grupo de ideólogos loucos e psicopatas lá. O Brasil está dominado por essa gente que vocês estão vendo. Eu pergunto para vocês isso porque foi o que eu ouvi hoje de empresário. Eu estou igual o Chicão, com quem eu almocei hoje, com quem eu almocei, eu estou fazendo a linha Chicão, estou fãs, almocei com o empresário hoje e ouvi isso dele e de outras pessoas que diziam assim, mas Magda, nós não estamos longe da Venezuela. Não, nós estamos dominados, nós estamos dominados. E outra coisa, por uma pseudo faceta de democracia, porque não tem democracia. Vocês estão vendo o que é o Congresso Nacional? É um balcão de negócios. É um balcão de negócios e os principais poderes hoje estão dominados. Você viu que já há quantos anos tem a Lava Jato, Carla? Até agora não chegou na toga. Ah, não chegou, realmente. E a ministra Eliana Caldão já disse, está na hora de chegar, quem é que não está vendo? Pô, a ministra Eliana Caldão foi corredora do Conselho Nacional de Justiça. Quem é que não está vendo por aí que tem sentença vendida, que estão vendendo sentença? Quem é que não está vendo? Tem que botar o dedo na periga. Mas quem vai botar esse dedo? Pois é, eu acho... Quem é esse dedo? O Brasil está se encaminhando para uma encruzilhada muito perigosa, que é, você só vai conseguir mudar provocando a ruptura. A ruptura não só do Estado Democrático de Direito, mas também da ordem jurídica nacional. Porque está demais a coisa. Por exemplo, o senhor Gilmar Mendes faz o que faz e não tem nenhuma possibilidade de ele ser removido de lá. Por quê? Porque o Senado, grande parte dos senadores enrolados lá com a Lava Jato, precisam do STF e o senhor Gilmar Mendes sabe. Só tem geni, não tem ninguém para tirar a periga. Sim, a Câmara Federal da mesma forma e o STF virou um clubinho. É um clubinho. E é muito grave, a gente está questionado o porquê dessa visita, o presidente Michel Temer, ele disse que eles estavam discutindo a reforma política. Olha que maravilha, né? Mesmo que fosse verdade, não teria a mínima possibilidade desses personagens discutirem a reforma política. Pô, eu tinha que discutir reforma policial, código penal, eu esqueci de discutir. Aliás, o senhor falou para você, contrariando todas as expectativas, o Chicão Tofani, que sempre almoça com ricos empresários, ontem almoçou com o Mucirana, no caso eu. Ah, eu sei quem é. Eu sei quem é, porque eu me levonei bem na hora. No caso eu. Eu me levonei bem na hora. Claro que foi ele, né? Por isso que eu estou dizendo, almoçou com o Mucirana. Você também não tenta fazer, porque ele fez diferente, né? Não, não faço no ministro. Mínima questão de pagar a conta do Chicão. Não, não, não faço, não, não faço. E a conta do Chicão é barata, porque o Chicão não bebe álcool. Não. O Chicão não é com Milão. Como se a atua, tem que ter sido o cara, né? O Chicão não é com Milão, o Chicão é um passarinho. É só o Chicão, como? Agora vou jantar fora, vou comer só arroz. Ele só tá pelo arroz. É, eu particularmente como bastante salada, depois da picanha, depois do... Com vinho. É um arroz chamado jasmin, que é muito bom. É uma delícia. É maravilhosa. Espetacular. Agora ele é empapadinho, né? Não, mas vocês mudaram para o Janot, para o arroz. É uma naturalidade. Eu não tenho nada contra arroz jasmin, mas eu gostaria de continuar falando do Janot. É a característica desse programa. Daqui a pouco foi uma receita com arroz. O Vitorino tomou seis tulipas de 400ml de chope. Ah, era domingo. Que bom, né? Enquanto não bebe, ele bebe por tinta. Ele não comemorou o dia da cerveja na sexta, ele comemorou no dia. E quantas vezes ele foi ao toalete? O toalete? É, o toalete. Não contei. Até que nem mulher em carnaval, toda hora, verdade. Mas conversaram bastante? Conversamos muito. Fomos abordados. Fizeram as pazes. Foram abordados. É. As pessoas que gostam do programa, não, não dá por isso. As pessoas que gostam do programa, vêm conversar com a gente, abraçam o Chicão. E teve um menino, um menino de nome Maurício, né, Chicão? É. Um menino de nome Maurício, que estava com os pais e se abraçou no Chicão, tirou foto. Muito querido o menino, queria mandar um abraço para ele. Se não for esse o nome dele, espero que os pais dele me perdoem. Não, não vão perdoar, porque é imperdoável. Ela era Maurício ou não? Vocês vão ter que estar quietos se vocês não têm certeza. É que foram seis filipinhas, né? Quando a mulher quer desarmar um homem, tu liga para ela e diz assim, Oi, Rafael, o cara é o Gustavo. Ficou sem pé. Perdeu a menina já. Como é que você vai ter o Gustavo? Será que eu perdi o telespectador? Não. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que eles mandem um torpedo ali para cá. Eu disse, é, eu vi que tu não sabia. Eu não sei. Cara, eles vão logo para quem? Ele foi perguntar para ti. É, logo para quem? Ele foi perguntar. Eles mandam um torpedo para a Carla ali, que a Carla vai... Enquanto isso, os criminosos atacaram agências bancárias, fizeram 20 reféns e fugiram. Fugiram, como fazem sempre, fortemente armados, que levaram vítimas e tal. E é isso que está acontecendo no nosso estado. E, fica onde foi isso? Contou a Ora Xavier, ela voltou a ser atacada por bandidos especializados em assalto a banco. Não adianta, eles levam os chefes, moram lá do outro lado do país e não adianta. Uma ação idêntica que aconteceu no dia 8 de março. Sabendo a verdade, vou dizer um negócio para você, Magda. Esses crimes é outro tipo de operação e de forma que se ataca. Mas a segurança cotidiana é preciso reconhecer. Eu tenho visto polícia na rua. Tem. Mas o que está acontecendo? Os policiais estão aqui, em Porto Alegre, e as cidades vizinhas, a grande Porto Alegre, está sofrendo com a criminalidade. Aumentou muito o número de homicídios, porque eles saem daqui e vão cometer os outros crimes no interior do estado. Porque o Porto Alegre está muito policiado. Exatamente. A propósito deste assunto, que eu mesma puxei, o Ministério Público começa a recorrer de decisões que negaram transferência de líderes de facções no Rio Grande do Sul. É porque teve aquele monte de transferência de líderes e algumas foram negadas. Então, o Ministério Público acabou recorrendo para ver se consegue mandar esse outro pessoal também para bem. Aí tem um caráter técnico nessas decisões aí, porque é preciso aprovar o índice de periculosidade, a ascendência desses detentos sobre outros detentos, enfim. E o cometimento do crime de dentro da cadeia também é um requisito. É muito difícil você conseguir... É porque a produção de prova é muito difícil, né? Então, o Ministério Público tem muito trabalho nisso aí, mas os promotores estão tentando. Muito bem. Márcio Barcelos. Dona Magda, eu tive o prazer de assistir um filme esse final de semana, trocando de assunto, chamado Em Nome do Pai. Um filme com o Daniel Day-Lews, pelos senhores do mundo. Como é que é o nome? Em Nome do Pai. Que fez o livro e fez outros tantos filmes, recebeu tantos prêmios. Esse é um dos mais galadoados, galadoados atores do cinema. Conta a história do IRA, o exército republicano irlandês, da Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Eles odeiam os ingleses, odeiam e odeiam e odeiam e odeiam os ingleses. Então, conta a história de um jovem que se mete num problema e é acusado de ter jogado uma bomba num pub lá em Belfast, capital da Irlanda do Norte. E ele é condenado. O pai foi lá defendê-lo, contratar um advogado e se apresenta lá. Também é condenado sem ter nem saber onde havia acontecido aquilo. Então, os anos se passam e ele fica preso durante 15 anos. E uma advogada, que é a grande atriz britânica Emma Thompson, maravilhosa, que também já ganhou Oscar, começa a mexer, a mexer, a esgaravatar esse caso. E num momento de muita sorte dela, ela descobre uma das pastas em que o responsável, o policial responsável disse, não mostrar para o advogado de defesa. E nessa pasta está o depoimento de uma pessoa que havia estado, de um mendigo que havia estado com eles em uma praça, onde eles dormiram naquela mesma noite. Então, essa pessoa daria o testemunho de que eles não haviam participado deste assassinato. Isso não é spoiler, ele contou o filme todo. E aí, o que que acontece? Mais que trailer. O que que acontece no decorrer de toda essa história? O pai morre, fica doente na prisão e morre na prisão. E ele é julgado novamente, é levado à corte e a corte, evidentemente, anula tudo aquilo. E ele sai à rua e diz, eu quero justiça em nome do meu pai. Em nome do meu pai que morreu nessa situação toda, nessa circunstância toda. Moral da história, na minha modesta opinião, é de que os filhos devem gostar, o pai deve gostar do filho, mas os filhos também devem gostar do pai. E a luta desse filho para restaurar o nome do pai, que o pai em nenhum momento havia sido culpado de alguma coisa. Esse filme é espetacular, principalmente por causa desse Daniel Day-Lewis. Ele é fantástico. Ele ganhou o Oscar por esse filme. Ganhou também, eu não sei se ele ganhou o Oscar. Por esse filme. 93, o filme é de 1993. Ele ganhou um, ele ganhou pelo Meu Pé Esquerdo. Ah, e o Meu Pé Esquerdo, e o outro pelo Lincoln. O Ouro Negro é outro filme dele. Agora vocês fazem nada a ver. O pai tem que gostar do filho, o filho tem que gostar do pai. É óbvio isso aí. Não, 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 é tão óbvio. Eu conheço muito filme de filhos que não gostam dos seus pais. O filme é uma obra-prima. O Marlon está sugerindo um filme que é uma obra-prima. Eu estou tentando lembrar o nome do ator. Eu estou tentando lembrar o nome do ator que faz o pai do personagem Daniel Day-Lewis, que é também espetacular. É um baixinho, careca, narigudinho, assim, eu estou tentando lembrar o nome dele. E esse ator é espetacular. Nesse filme ele dá um banho de interpretação também. Daqui a pouco as gurias vão ver. Não, e a prova em contexto de que continua aquela guerra. Não, é o Garrett Price? Ah, que problema. Eu acho que é... É um cara com a cara toda diferenciada. É um baixinho. Esse aqui, esse aqui. É Peter Palteswaite. É, Peter. Peter Palteswaite. É um baixinho que faz um papel espetáculo. Ele dá um banho de interpretação. É um belo filme, viu, Marcos? Uma outra coisa extremamente terrível e desagradável que aconteceu neste final de semana foi o tal do Racha que aconteceu em Itaquara e que matou algumas pessoas, feriu de forma leve ou não, outras e atropelou algumas outras pessoas, mas foi uma bagunça que aconteceu. E a polícia está tendo algumas dificuldades para identificar as pessoas que foram envolvidas, né? Porque alguns se machucaram, se feriram, foram tirados do local. Ao todo foram três mortos, três motos, perdão, que se envolveram nesse acidente e um carro. Um carro, um Verona, que trafegava no sentido Itaquara-Gravataí, foi ultrapassado por motos, morreram dois motociclistas. E, na verdade, era um Racha que eles estavam fazendo, né? E foi muito complicado. Eles, inclusive, conseguiram identificar, conseguirem fazer um levantamento das pessoas e as pessoas continuam fazendo esta grande bobagem, que é fazer Racha, inclusive nas estradas. É um absurdo, né? Porque não colocam só a vida deles em risco. Todo mundo que está em volta pode sofrer também. Ai, que mente pequena que as pessoas têm. Não, aí eu fico levantando a questão. A punição que é dada para esses idiotas é a mesma de alguém que saiu com a esposa para jantar e tomou uma garrafa de vinho. É? É. O nosso telespectador, Paulo Leitão, disse até que ia ver o filme, mas o Marne já contou tudo. Não, ele não contou o fim. Ele não contou o fim. Claro que não contou o fim. Ainda bem. Então, gente... Salvamos o Marne. Pega o filme, passa todo para frente e vê só o filme. Não, 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 tem que ver o filme, tem que ver o filme, tem que ver o filme. Tem que ver o filme, tem que ver o filme. Olha aqui, assim você se programa com frequência e hoje está muito interessante, pois aborda uma crítica muito grave em relação ao senhor Rodrigo Janot. Segundo Freud, em seu relato do caso Schreber, pode ser, Marmo? Schreber. A loucura e a psicopatia estão muito próximas de nós. Tais casos devem ser estudados com muita profundidade, caso contrário, seremos reféns destes psicopatas. Pode ser um vizinho, um político ou um profissional. Em se tratando de pessoas que exercem o cargo público, há que se avaliar se esta pessoa tem condições de permanecer no cargo público. É para pensar. Quem diz isso, quem escreveu esse e-mail, é uma médica que chama Aiglis, pelo menos esse é o nome, e ela fez uma alusão a esse caso. Mas é só a gente olhar o jeito que o senhor Gilmar Mendes fala, ele tem um jeito de falar, é um ser, ele passa uma verdade dele, é só ele que sabe. Só as pessoas, chato, é muito chato, só eu sei, o que é isso? Os outros também, os componentes lá da mesa, os outros não sabem absolutamente nada. E ele fica, ele vai jantar com o Temer e no outro dia dá uma pancada, uma porrada no Procurador-Geral da República. Agora, quando entrar a nova Procuradora, a doutora Raquel vai melhorar. Não sei se vai melhorar ou piorar, mas acontece que esses processos todos têm que ir até o seu final. E o senhor, esse senhor Gilmar Mendes, que deve ser um doutor, tem conhecimento jurídico muito grande, mas que o meu com certeza, agora, ele não pode agir dessa forma. Para que ele bater dessa forma no Procurador? O nosso telespectador, Marcelo Denilson Ferreira, ele tinha mandado um e-mail antes de nós tocarmos nesse assunto. Ele fala em falta de educação, ética, etc. Esse ser não tem mais condições de fazer parte do STF, deveria ser afastado imediatamente. Virou um político, diz ele, e ninguém tomou uma atitude a respeito dessa criatura. Aí ele fala em paralisação, dois dias definitivos, um para refletir. Todas as autoridades se mostrassem para esse bando, quem manda nesse país. Aí ele faz, ele diz o seguinte, mas infelizmente isso é só um sonho. Temos uma sociedade conivente com tudo isso. Nasci em 74. Acho que aquela, acho aquela geração bem mais corajosa que essa. E olha que naquela época, eles não tinham a metade das armas que temos hoje. E se levantaram contra as autoridades opressivas. Já hoje em dia, covardia total. Quando nossa sociedade vai aprender que não se faz omelete sem quebrar os ovos? É o que diz Marcelo Denilson Ferreira. Falando em quebrar os ovos. Porque teve aí uma juventude, uma geração, que negou olhar para a política. E que sempre achou feio falar de política. Eu não gosto de política. Quantas vezes vocês não escutaram isso? A conta chegou. Exatamente. A conta chegou. Ah, não me interesso por política. Eu não gosto de política. Eu não falo sobre política. Eu não sei sobre política. Eu tenho nojo de política. Eu acho assim, a gente até tem o direito de ter nojo de política, porque realmente a política hoje dá nojo. Mas enquanto a gente não abraçar essa bronca, que é uma bronca, né? É verdade. Enquanto a gente não abraçar essa bronca, a gente não... Somos coniventes. Exatamente. Não podemos nem reclamar. A gente precisa tomar conta disso. Porque senão vai acontecer o que aconteceu. Exatamente, Mário. Tem muita gente que está revoltada. Eu vou votar em branco. Eu vou anular meu voto. Eu não voto mais em ninguém. Tem que procurar alguém. Ou tem que, de repente, botar a cara na rua. E tem que tentar também. Alguma coisa a gente precisa fazer. A gente não pode abandonar esse barco, porque senão a gente vai afundar junto. Eu estava ouvindo um comentarista de São Paulo, muito influente, mas não vou dar o nome dele, claro, a gente também não pode dizer. Ele me falou uma coisa que eu achei fantástica. Eu disse, mas por que será que o PT não foi para a rua com essa história toda do Temer? Realmente, não fizeram passeata, não disseram absolutamente nada. Porque querem que o Temer fique até o final para sangrar. Eu falei, eu cantei essa pedra aqui há muito tempo atrás. Está aqui, acabei de receber a mensagem da senhora Ivete, do seu áudio. O nome do menino é Bernardo Brown Lourenço. É bem com o Maurício. É rei feio. Leonardo Maurício. Bernardo Brown Lourenço, filho da dona Ivete e do seu áudio, lá de esteio, que estiveram conosco. Mandou, inclusive, as fotos. Eu vou tentar mandar para você, Magda, para você colocar o menino. Menino muito querido, extremamente gentil. Olha que amor o nosso telespectador. O Jairo Belmonte Fraga. Boa noite, pessoal. É isso aí, me ajudem. Façam propaganda de arroz para me ajudar, pois está muito barato e preciso que suba. Eu sou arrozeiro. Jairo Belmonte Fraga. Então, vamos lá. Vamos comer arroz para ajudar o nosso telespectador. Agora, se é uma comida barata, realmente é o arroz. E é bom, eu adoro. É maravilhoso. Cris, pode falar, Carol? O pai, desculpa. Não, não. Só para falar a opinião dos nossos telespectadores, primeiro, o Daniel de Porto Alegre pediu para o Mayra repetir o nome do filme. Em Nome do Pai, Daniel Day-Lews. Esse filme é de 1993. Emma Thompson é uma advogada no filme. Mas eu estou olhando... Em Nome do Pai. Em Nome do Pai. O nome do filme é Em Nome do Pai. Eu estou olhando o relógio do senhor Chicão Tofão, falou, mas que coisa bonita esse relógio. Olha que bonita. Ele está fazendo uma ginástica. Que relógio bonito esse pra direita. Um dual-time legacy, um relógio suíço que você coloca o nome da... Legado. Coloca, em vez de ser GMT, que normalmente diz o relógio, você vai viajar, por exemplo, para Buenos Aires. Você coloca o horário de Buenos Aires em um relógio, dentro do próprio relógio. Mostra para as pessoas. Você trabalha com dois relógios. É bonito. Esse relógio matou. Esse aqui é do Neymar. Esse aqui é o Gagá Milano, que é uma grife italiana lá. O Neymar está na moda agora, né? Está muito. A moda é o cara. O Barcelona ganhou 5x0 da Chapecoense. 5x0 ganhou da Chape. Um jogo maravilhoso na tarde de hoje. Pênalti defendido. O troféu Juan Gamper, que leva o nome do fundador do Barcelona e um dos primeiros jogadores de futebol do time catalão. A disputa foi entre a Chapecoense, o convite já tinha sido feito lá no início do ano, e o Barça. E comoveu o Camp Nou todo, o mundo inteiro, a homenagem que o Barcelona fez para os três sobreviventes da tragédia no voo da Chape em novembro do ano passado. Alain Ruschel, que jogou por cerca de meia hora. O zagueiro Neto e o goleiro Fulman foram homenageados, ovacionados. Tiveram uma conversa em especial com o Messi e com o Soares, né? Em particular, eles conversaram. O Alain conseguiu jogar e também ele que ergueu o troféu de participação. A Chape perdeu, perdeu para o Barça. 5x0, mas teve um pênalti defendido. O goleiro da Chape defendeu, né? Teve um pênalti defendido, mas foi emocionante. A Chape que estreou uma camisa nova linda, cheia de estrelas. Estava emocionante mesmo. Mas o fim de semana esportivo teve vitória do vôlei brasileiro. O vôlei brasileiro que não... As gerações de campeões não param, né? Coisa boa, Brasil também é o esporte do vôlei. Nós somos campeões de dupla de praia. Os brasileiros Evandro e André Stein ganharam de 2x0 na Áustria. Campeão mundial de vôlei de praia. E as meninas do Brasil ganharam o Grand Prix em cima da Itália. 5x2, uma vitória sofrida no tiebreak. E no Campeonato Brasileiro, Magda, o Grêmio venceu. O Atlético Mineiro por 1x0. 2x0. E o Inter venceu o Guarani pela Série B. Já está lá encostadinho do líder, que é o América Mineiro. O Grêmio segue na segunda colocação. E agora o Grêmio é só Libertadores. Porque quarta-feira tem o Godói Cruz na areia. E eu assisti o jogo do Inter, não sou mais pé frio. Desencantei, é? Desencantei? Não, é, acho que desencantei, né? Vamos ver no próximo jogo. Vou tentar, vou assistir. Desencantou. Porque é triste, né? Tu não poder assistir porque tu acha que tu é pé frio. Dessa vez não foi. Mas hoje, Magda, hoje completa 11 anos da Lei Maria da Penha. É verdade. Dia 7 de agosto. E no Rio de Janeiro aconteceu uma operação, que já vem de muito tempo, mas prenderam 44 agressores de mulheres no Rio de Janeiro na operação... Comigo não, violão. E é mais comum, né? A cada dia a violência contra a mulher. E se você já sofreu violência em casa, na rua, qualquer tipo de agressão, não tenha medo de denunciar, né? De ir à polícia. Não só física, né? Não só física, né? Não, é agressão. O verbal também é violência. É agressão psicológica. Falando em agressão, no sul de São Paulo, litoral sul de São Paulo, pré-grande, aconteceu um episódio horrível. O pai da família, enfim, o esposo. A esposa tinha ido na delegacia já da queixa dele, né? De maus tratos e tal. E aí, um dia depois, enfim, ele foi buscar o filho de 3 anos na casa da filha. E a filha, sabendo que ele não era uma pessoa boa, né? Não entregou o filho, o irmão, não entregou pro pai. Ele jogou a gasolina nela e tentou atear fogo. Aí depois, ele voltou, tentou atear fogo nos outros, enfim, deu uma confusão. Essa menina que é funcionária pública, 22 anos, uma menina ainda, uma jovem, 22, 23 anos, foi lá. E deu tanto na cabeça dele como matou o cara, matou o próprio pai. Mas que bom que matou também, né? Porque essa pessoa poderia acabar matando. Imagina a raiva que ela não estava dentro. Exatamente, tentou enforcar os outros. Imagina que horror um homem desse dentro de uma família, dentro de um núcleo familiar. E quantos anos todos esses filhos não passaram e também a esposa por maus tratos. Olha, essa realidade é muito triste aqui ainda. No nosso país é mundo, né? Biltre, né? A palavra é essa. O Stelvitorino, eu estou com as fotos aqui. Do Bernardo. Vamos mostrar as fotos. A foto do Bernardo, põe no ar, olha aqui, ó. É o Bernardo com o Chicão. Olha lá, ó. Esse é o Bernardo, né? Que estava lá na pevasa. É, o Bernardo com o Chicão, isso. O Chicão e o Bernardo com o Vitorino, olha ali, ó. Ai, para aí, fecha aqui. O Vitorino já tinha tomado água mineral aí. Ele já tinha tomado uns três ali. Sim, sim. Sim, na companhia daquela senhora que você conhece, né? Água mineral. Carô. Pois é, aquela senhora só tomou água mineral. O Bernardo já está nos assistindo, é? Foi de Ruivinha? Claro. O Bernardo está assistindo a gente nesse momento. Ele e os pais. Como é bom a gente receber carinho. É, Bernardo. Eu fico extremamente feliz. Bernardo, beijo, querido, ó. Beijo para ti, Bernardo. Pena que a gente não estava lá na... A gente não foi convidado para almoçar na Devasta, Bernardo. Né? Era só o clube do Bolinha. Não, era o top e o tip. Olha aqui, ó. Nada engraçado é o meio da nossa telespectadora, Lucimari Caureo. Peço a bancada para repercutir a respeito do atraso no envio do salário dos servidores da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul. Os mesmos já cogitam fazer greve se o pagamento não for realizado o quanto antes. Essa fundação não bastasse ser inconstitucional, é o que ela escreve no e-mail, agora simplesmente mudou o CNPJ, razão social, sem qualquer explicação aos seus servidores, que são concursados, e depois disso tudo deu para atrasar pagamentos. No mínimo, suspeito. Abraços a todos os membros da bancada, acompanhe o programa diariamente. Que ruim isso, hein? As pessoas já com tantas dificuldades têm que investigar isso. É, e eu recebi uma denúncia também sobre, eu fiz um comentário aqui na semana passada sobre funcionários que são dispensados do trabalho, do setor público, serviço público, para exercer atividade sindical. Ou seja, nada, ficar em casa, né? Ou quando sair, atordoar, fazer greve, incomodar, enfim. Recebi denúncia, eu tenho recebido tanta comunicação de tanto órgão, olha gente, a Associação, Sindicato dos Funcionários, não sei o que, não sei o que, não sei o que, até do Judiciário, eu andei recebendo denúncias de que tem gente, olha, não há nem dois, não são muitos, que não trabalham, são dispensados para exercer atividade sindical. Isso aí está muito errado. Isso aí está muito errado. Isso aí tinha que ter uma lei proibindo. sujeito que quer exercer atividade sindical, vai exercer atividade sindical na hora de folga. Por que que eu tenho que manter uma máquina pública pagando gente para não trabalhar para exercer atividade sindical? Gustavo, Vitorino, eu quero te dizer uma coisa, nesse almoço que eu tive hoje, com empresários, não era o tip-top, com os sindicalistas, com o presidente de sindicato. Ah, mas aí é o outro sindicato, é sindicato laboral, é água e vinho, os sindicatos. E eu quero te dizer o seguinte, eles têm certeza absoluta que o senhor Michel Temer vai passar por cima e eles vão voltar. Vão recuperar o dinheiro dos sindicatos, ele vai comprar os sindicatos. Vai, vai, eles vão recuperar e se eles têm, são favas contadas, meu filho. Porque os sindicatos... Os sindicatos vão voltar a ser, nós vamos voltar a descontar. Vão morder, vão continuar mordendo, vão continuar tirando sangue do trabalhador, ninguém vai nos defender, porque a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, quer para nos defender? É, exatamente. Muito mais ocupados. Não, mas é muito grave, porque foi uma reforma que foi aprovada, que todo mundo achou que ah, que não, e eles estão lá, apertaram, apertaram e eles vão levar. Vão, vão, senhor. O Michel Temer vai comprar os sindicatos. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Ele vai comprar os sindicatos. Ele vai, todo mundo vai ter que pagar os sindicatos. Mas quem é que nos defende dessa gente? Não sei. Olha aqui, ó, por favor, não coloquem mais essa na conta do povo, diz o Marcelo da Silva. Os políticos não têm escrúpulos, roubam até não querer mais. Estamos cansados, porque na maioria das vezes quem julga é amigo do julgado. Sei que a política é muito importante, mas está difícil de aguentar. Marcelo Silva de Cachoeirinha. Ô, Magda, deixa eu só fazer uma diferenciação aqui. Eu falei, tem os sindicatos laborais, sindicatos patronais. É, isso aí. Sindicatos patronais é das coisas mais organizadas do Brasil. É. Não precisa ter obrigatoriedade. Os associados fazem questão de colaborar e manter o sindicato forte, porque os sindicatos patronais sabem negociar, estabelecem normas, têm regras de conduta, de mercado. Pô, dá uma olhada nos grandes sindicatos patronais aí para ver a estrutura que eles têm. Aí tu vai ver o sindicato laboral. Tem dezenas de parasitas que não fazem nada, que não trabalham há décadas só se revezando na direção desses sindicatos. Sim. Então, sabe, a lei tem que ser revista. E eu, infelizmente, tenho que concordar com você e com esse empresário que conversou com você. Eu acho que o Michel Temer vai pedir o pinico. Vai, vai. E o próprio presidente do sindicato disse isso. É, vai, vai. Michel Temer... É, vai, 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 vai. Ela encontrou uma mulher, a dona do dinheiro e a dona da fatura, entregou a fatura e entregou o tronco. Olha como tem gente maravilhosa nesse mundo. Tem dezenas. Eu vou perder umas faturas que eu tenho de mil e poucos. Gente, mas daí peço dinheiro junto, né? Falando em gente maravilhosa, Gustavo. A gente tem aqui o nosso telespectador. Boa noite, linda bancada. Parabéns. Mande um abraço ao doutor Lindomar do Hospital Vila Nova, que cuida dos idosos com amor e carinho. Beijos. Luiz Nivaldo Cavalhada. Lá vai um abraço para o nosso telespectador. Um abraço para o nosso telespectador. Um abraço para o doutor Lindomar. Parabéns. Muito bem, doutor Lindomar. Por falarem coisas boas, coisas bacanas, né? O friozinho anda por aí. Mas, independente do friozinho, a gente tem uma vontade sempre de ficar um pouquinho mais de tempo na cama, né? Principalmente com ventinho, com uma temperatura mais baixa. Eu tenho sempre uma ótima dica para você aproveitar ao máximo o prazer de ficar na cama. Ou seja, um colchão novo. E o colchão novo, bom, é da Sleep Shop. Eu comprei o meu. O Gustavo foi lá, comprou o dele também. E a vida da gente mudou. Mudou muito depois disso. Eu, por exemplo, acordo todos os dias com mais disposição, mais relaxada. Por quê? Porque eu tive uma bela noite de sono no colchão da Sleep Shop. Faz o seguinte. Você dá uma passadinha na Sleep Shop, o endereço é bárbaro, é 24 de outubro, número 1363. Tem estacionamento próprio, fácil acesso, bom de estacionar, com tranquilidade. Não é aquelas coisas apertadas, que você não gosta. Não, maravilhoso. Vai ali, 1363, entra, pede para falar com o Rogério e com a Denise, porque os dois são de uma simpatia, de um carinho ímpar para atender vocês. Eles vão lhe indicar o colchão adequado para você, para o seu tamanho, para o seu tipo, enfim. E você vai ter noites, eu garanto, de rei ou de rainha. E pode ser rei e rainha juntos também, se você quiser. Depois é só você aproveitar. Você vai ver a diferença que vai fazer para a sua saúde. Saúde do corpo, a saúde da mente e a qualidade do sono. O que muda a sua vida, a escolha de um bom colchão. Passe lá na Sleep Shop ou liga para o 51-33-3015-92. Liga e diz assim, eu quero o colchão da Magda Beatriz, porque eu quero ser feliz. E você vai ter. E vai ser feliz. Porque você merece dormir tão bem como eu, dormindo no colchão da Sleep Shop. Aqui o nosso telespectador Carlos Prates, de São Luís Gonzaga, nos questiona. Mas e as gigantescas manifestações que levaram milhões às ruas há pouco tempo atrás? Não foram manifestações populares? Como dizer que a população não se manifesta? Então, quem eram aqueles manifestantes? Realmente é estranho que eles tenham desistido de protestar. 50 manifestantes contra essa história toda aí do Temer e tal. Mas eu gostaria de falar a respeito de um grande brasileiro chamado Jorge Paulo Leman, que é o homem mais rico do Brasil. A fortuna dele está avaliada em 26 bilhões de dólares. É o 22º homem mais rico do mundo. Mas tem algumas coisas aqui que falam a respeito dele, porque ele é dono, ele é sócio do Warren Biffet, aquele lá. Warren Biffet, Biffet, sei lá, o Biffet, Biffet. Estou chegando ao fone pelo Biff mesmo. Agora, o que ele coloca aqui no final... Eu não estou a viver o Biff, cara. Mas é um Biff é bom. Não, porque tu fala que as pessoas estão sempre pelo Biff. Eu estou falando que ele lançou um livro chamado Sonho Grande. Sonho Grande. E ele diz, eu acho genial isso que ele coloca, que ter um sonho grande dá o mesmo trabalho que ter um sonho pequeno. É, ele diz, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Ter um sonho pequeno, né? Então, eu quero dar os parabéns ao Jorge Leman, que nasceu no Rio de Janeiro, mas é filho de pais suíços. Ele tem cidadania suíça, fala alemão, fala inglês, fala francês, purgês, espanhola. Mora em Zurique. É, mas tem uma casinha moderna. Imagina a casinha moderna. É o filho do mais rico do mundo. Mais rico do mundo. 29 bilhões de dólares, lista deste ano. E o Ike Batista, que chegou a ser o oitavo, hein? Chegou a ser o oitavo. Mas era tudo frio. Faz tempo. É, era tudo feito. Era um castelo de caras. Era como os cabelos dele. Era tudo... Era igual a cabeleira dele. Era tudo ação que não existia. É feito. Não era dele. 10 bilhões de ações. Ah, mas não tinha petróleo. Era tudo seco. Boa noite. Agora, o seu lema, o seu lema, já que está bastante rico, eu podia começar a fazer cerveja decente, né? Ah, esse xixizão que eles vendem para a gente, aí não dá. Aí o senhor toma, né? Não, não dá, tia. Xixizão. Xixizão da briga. Ah, já viu essas cervejas regulares? Não dá, tia. Tu vai na devassa, toma uma devassa. Pô, aí tu vai no supermercado, comprar, compra umas marquinhas aí, não sei o que, né? Pagou isso. Tem gente que gosta das cervejas mais fracas. Eu não consigo te ver aqui. Não, vou te contar. Boa noite. Tenho certeza que o senhor Vitorino não sabe a extensão e a magnitude que significa ser dirigente sindical. Hum, mais... Sindicalista... Quando ele começa a agrandar muito, eu pá! Olha aqui, ó. Sindicalistas trabalham muito mais quando estão a trabalho da categoria, pois defendem interesses de todos os trabalhadores, inclusive os seus. Caso seja... Os seus. Os meus. Os meus. Os seus. Os seus pessoais. Os seus pessoais. Caso seja sindicalizado, o que duvido que seja, pois age de forma extremamente patronal. Atenciosamente e sempre parabéns pelo grande programa diário, Mário Lima. A PP. Eu acho que o senhor está defendendo o seu cabidão, né? Então, vou voltar ao seu Mário. O seu Mário é aquele, né? Não! É aquele. Acho que ao invés das pessoas apoiarem e participar de rachas, deveriam apoiar... Eu estou falando. Quando um burro fala, os outros muxos a orelha. Deveriam apoiar o nosso automobilismo gaúcho. Exemplo. Copa 1.4 de marcas e pilotos que terá sua próxima etapa no Autódromo de Tarumã. No próximo domingo, dia 13 de agosto, o maior grid do Brasil. Abraço a todos da bancada, marcas e pilotos sempre acompanhando o programa. Aproveitou, fez um comercial e valeu mesmo. Bem legal. Paulo Vidalet. Mas eu acho legal. Eu achei bacana. Tanto é que eu li. São as coisas interessantes lá em Guaporé, 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 tem uns autódromos. Bacana. Tem umas provas legais. Tem aquele ali de, como é a Nova Santa Rita ali? O Veloparque. Veloparque. Veloparque, é. Ali também tem umas provas legais. Eu assisti esses tempos a prova dos tranques aqui, dos caminhões. O rapaz é heavy metal, aquele negócio. Tem que ter muito braço para pilotar aquilo. É legal, é bacana essas provas. Gustavo Vitorino, isso aqui é para ti, ó. Tu que adora o INSS. Olá, boa tarde. Meu nome é Felipe e tenho 36 anos. Estou com problema na coluna. Uma semana fiz uma operação na coluna. Mesmo com toda a documentação, pasmem, meu recurso do INSS foi negado. A médica perita foi de extrema arrogância. Falou que minha cara não era de dor. Detalhe, que ela não me examinou. Nem sequer encostou em mim. Aí, como ainda não posso trabalhar, entrei com recurso. A data do recurso, só para 23 de novembro. Aí, eu fico até lá sem receber. Como vou ficar sem receber? Com prestação da casa já atrasada, luz cortada e água em aviso de corte. Pois já estou há dois meses sem receber e vou ficar até novembro. Tive que fazer um gato na luz. Tenho até vergonha disso. Estou desesperado. Fiz até vaquinha virtual. Se puder divulgar, a minha situação está crítica. Me ajudem, diz o Felipe Reis. Um grande abraço, Felipe Reis, Porto Alegre. www.vaquinha.com.br barra sem salário INSS. Vaquinha com K, né? Vaquinha com K. Assim, eu não conheço o caso dele, portanto, eu não posso opinar. Também não tenho. Se a médica teve um comportamento inadequado e grossíssimo, gera relações pessoais, enfim. Mas que essas revisões eram necessárias, eram, mas que está havendo abuso, está constrangedor a coisa. Constrangedor mesmo. Não venham me dizer que o que estão fazendo, os casos que eu conheço, tem casos que eu não estou cuidando, que são assustadores. Eu já relatei aqui. Eu não admito que um médico mantenha um mesmo laudo médico por dois, três, quatro anos. De repente, vem uma ordem de Brasília. E aí muda tudo. Muda tudo. Quer dizer, não mudou a patologia. A pessoa ficou boa. O aleijado começou a andar. Quer dizer, o Michel Temer virou Jesus Cristo. Agora, levanta e anda. Caminha e trabalha. Parabéns. Está demais o negócio. Boa noite. Somos da Fronteira Oeste, em Santana do Livramento. Somos Luiz Felipe e Marta Lorena Cunha. E somos fãs de vocês. Parabéns pelo programa. Continuem falando e expondo os anseios do povo. Nos identificamos com vocês. Abraços. Deus os abençoe. Amém, Luiz Felipe. Agora, eu gostaria que o Marni e os historiadores da bancada, acho que eu não estou falando de falar, sim, sobre a Venezuela, né? Porque a situação da Venezuela é... Ah, gente, tem muita gente pedindo... Ah, e o Marni está debendo também, né? Um e-mail que recebeu na sexta-feira. O site da Assembleia Nacional da Venezuela foi hackeado e esse grupo de rebeldes, né, junto com alguns militares também que estão se rebelando e estão pedindo para as pessoas irem para as ruas. Disseram que hackearam mais 20 sites, entre elas, da Companhia Nacional de Telecomunicações, do Conselho Nacional Eleitoral, do Tribunal Supremo de Justiça, da Presidência da República e do Seguro Social. E também no final de semana foi... Caiu a procuradora na Venezuela, né? Então, a situação realmente é crítica. Muitas pessoas pedindo visto agora para entrar no Brasil também. Lá em Roraima... Vai acontecer. Lá em Roraima, a fila hoje pela manhã tinha mais de 300 metros. Pois é. Às 4 horas da manhã já tinha fila em frente ao posto da Polícia Federal. As pessoas querem vir para o Brasil, entrar no Brasil. Gente que abandonou tudo, porque acabou a propriedade privada, acabou rádio, jornal, televisão, lá em todo o estado. Acabou tudo. A Venezuela hoje é uma Coreia do Norte na América Latina. É arrasada. Pobre. É. Pobre, miserável. Coreia do Norte. As pessoas vão ser escravizadas lá, vão trabalhar para o estado para manter o maduro e a canalhada dele. E o que me deixa indignado é que tem safados do lado de cá da fronteira que apoiavam e apoiam essa gente. E apoiam, mas eles não são... E querem isso para o Brasil. Quer ouvir de deputados? Querem isso para o Brasil. Essa gente que presa, gente. Essa gente que presa, está na Constituição, crime contra a segurança nacional, querem implantar ditadura no Brasil. Chega a ter um vídeo do Lula que fala, bem na época do Maduro, lá de dentro. Tem, tem. Eu elogiando o Maduro, é. E tem um plano para todo... Exatamente, para a Venezuela e junto com os outros para toda a América, né? Essa Glaze Hoffman foi no encontro agora na América Central, foi um discurso, defendendo o Maduro. Assinaram um documento, o PT, o PDT e acho que foi o PC do B, acho que foi o PC do B, PT e PDT assinaram um documento em defesa do Maduro e das instituições venezuelanas. Eu queria lançar um reto a este governo ou os governos anteriores. Quando foi feita aquela propaganda, Minha Casa Minha Vida, vamos comprar apartamentos, financiaram de tudo quanto era jeito. Mas, nada, pode comprar. Como um negócio dos automóveis, vai pagar em 70 meses, não sei o que, etc, etc. E eu disse na Rádio Pampa, naquela oportunidade, que isso não iria dar certo. Bom, por quê? Eu sabia que as coisas iam mudar, que aquilo era tudo uma cortina de fumaça de um dinheiro que não existia. O que está acontecendo agora? As pessoas estão tendo seus apartamentos, seus imóveis retomados pela Caixa Ecológica Federal e estão indo a leilão. 20% estão indo a leilão. As pessoas que ficaram anos e anos para aquela entrada, aquele dinheiro, estão perdendo os seus imóveis, estão sendo despejados e eles estão indo a leilão. A leilão, a pessoa sai. Já pensou você perder a sua casa, você não pôde? Você está empregado. Perdeu o emprego, como é que você vai pagar a prestação? Não tem como pagar. Não tem, era isso que eu dizia. Não tem como pagar. Só se você é um funcionário público. Tem que fazer mágica. Tem que fazer mágica. Aí pede emprestado para um amigo um mês, no segundo mês um amigo também não vai ter para emprestar. E quando a gente está sem dinheiro, as pessoas parecem que farejam isso aí. Não, não, esse cara vai me pedir, isso é uma mala, isso não vai pagar e tal. Cidadão que sempre teve uma vida honrada, ficou desempregado. Desempregado, não teve onde trabalhar. E onde é que está a explicação para isso? Quer dizer, aquela explicação que a gente já sabe, é tudo mentira, é falácia. Então, todas essas pessoas têm que entrar na justiça. Na justiça contra a caixa, contra isso, e entrar, descobrir algum modo aí. Não, não, peraí, mas por quê? Tem que entrar na justiça. O cara não pode pagar, o cara não fica com isso. Mas, 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 não, 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 seguro de quê? O seguro de quê? Perder o emprego, perder o emprego. O seguro de desemprego, ele é três meses, seis meses, uma coisa assim. Depois tem que pagar. Mas, não, 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 Marney, para aí. As pessoas foram enganadas. Não, não foram enganadas. Não, 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 olha aqui, eu não sou, eu não sou do lado do PT, essa coisa do PT, eu sou o maior crítico aqui do PT, mas o Minha Casa Minha Vida foi um projeto interessante. Você sabe o que é que esculhambou Minha Casa Minha Vida? Foi os empresários. Começaram a vender apartamento vagabundo por 150, 200 mil reais. Isso é uma verdade. Com o parê de gesto. Isso é uma verdade. Por quê? Porque tinha dinheiro, porque o projeto do governo, a ideia da dona Dilma foi boa. Foi boa. Imóvel popular, a caixa financia, prestação mais baixa. Era para apartamento ser vendido a setembro. Eu entendo, mas o Marney está falando o quê? Que venderam é a ilusão de dinheiro, porque a pessoa não existia. E outra pessoa não tinha só, pera só um pouquinho, a pessoa tinha só aquele financiamento do Minha Casa Minha Vida. Não, ela tinha o financiamento do Minha Casa Minha Vida, tinha o financiamento do carro, tinha o financiamento da televisão, tinha o financiamento da geladeira, porque isso ficou muito fácil. Era tudo, tudo podia. Então, mas o que a gente financeira está a ver com isso? Não, eu estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que eu entendo o Marney. Tem que atrapalhar o dia da ilusão das pessoas. Mas é claro, o Marney não tem juridicamente o que a gente não está contra. Ela se dividiu. A revolta do Marney é com o que mentiram para as pessoas. O seu Marney Barcelos tem um cartão de crédito de 30 mil reais. Não, não, não. Agora eu vou pegar aniversário. Não vou pegar aniversário. Não vou pegar aniversário. Tá bom. Primeiro aniversário de hoje. Acabou a primeira não quero que brigue. Já morreu? Mata a rádio. Já morreu? Já morreu? Mata a rádio. Foi fuzilada na Primeira Guerra Mundial porque era espiã. Ela era uma holandesa que foi até a Sumatra, foi lá, etc. Pegou aquelas vestimentas e começou a dançar em público. Ela era separada naquela época. Dizem que era bem totosa. Não, eu vi a foto dela e achei meio a unzinha. Estava torcendo a unzinha. Aí, o que aconteceu com ela? Ela foi julgada e condenada e foi fuzilada. Aliás, tem um filme da Mata Hari, estrelado pela Greta Garbo, que você pode assistir. Ionar Magalhães, a grande atriz brasileira, falecida em 2015, estaria de aniversário no dia de hoje. E eu quero fazer uma homenagem especial ao Caetano Veloso, que está de aniversário. 75, né? 75, que legal, né? Essa figura maravilhosa da música popular brasileira, um homem curto. Ele é mais velho que a Abetânia? Não é pra ser. Só um pouquinho, não terminou aqui o aniversário. E eu quero fazer essa homenagem justa a este grande ídolo da música popular brasileira. Um homem que tem conhecimento, um homem afeito aos livros. Você fala e ouve ele com muito prazer, porque ele sabe o que está falando. Um abraço, Caetano Veloso, além de ter um talento extraordinário. A atriz brasileira... Ah, não é? Deixa. Não perguntei muito. Espera. Mas tem um chato. Caetano Veloso, por favor, Caetano Veloso. Caetano Veloso é chato, viu? Já deixa, deixa, deixa. É chato. Tem muita música, tem um pedal nele até. Tá, tudo bem, tudo bem, gente. Tá, mas você leva em pedal também e ninguém diz nada. Mas não sou chato. É assim. E até apanha. Para, Marme, tu não conta a vida da pessoa. Para que tu não conta. Ele mesmo conta. Vera Rous. A atriz brasileira completando a Vera Rous. Está completando hoje 64 anos. Raul Gasola completando 62 no dia de hoje. O Bruce Dixon, vocalista da Iron Maiden, também está de aniversário no dia de hoje. Aquela lindíssima sul-africana Charlize Theron. A mulher mais linda do cinema para mim. Esta mulher é fora de série. E a cada ano ela fica mais maravilhosa. 42 anos, 42 anos. Para mim é a mais linda do cinema. Impressionante. Já me ligou duas vezes. Ligou para o Victorino para dizer bom. Te laçou muito mais linda. Eu quero mandar, todos nós aqui queremos mandar um abraço muito especial ao tenente aí de Bagé, José Nadir Lamadril Moreira, que é nosso telespectador diariamente. E o genro dele esteve hoje aqui no programa do Paulo Sérgio Pinto e depois ficamos conversando com ele. O comandante, como é que é, Coronel Leal Pujol, se eu não estou enganada no nome, que é do comando militar aqui no sul, e nos disse, ah, o meu sobrinho assiste vocês, adora. Então, o nosso carinho, beijo para o tenente José Nadir Lamadril Moreira e de Bagé, que assiste o nosso programa todas as noites. Muito obrigada. Obrigada, Magda e Marni. O que também completou aniversário no domingo, ontem, foi a bomba atômica em Hiroshima. 72 anos do lançamento pelo Enola Gay da bomba atômica em Hiroshima. E a 6 de agosto foi. Teve uma homenagem na própria cidade de Hiroshima e todas as autoridades japonesas alertando para as grandes potências nucleares não fazerem uso desses artefatos. A bomba atômica de Hiroshima, o Marni, me ajuda a lembrar, matou mais de 20 mil pessoas. O que é isso? 200 mil. Ah, porque as mortes foram... Não, no momento foi 8 quilômetros de raio. Foi 9 mil pessoas no momento. Não, 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 foi 200 mil, foram 300 mil pessoas autonômicas. Mas é que elas foram morrendo, foram sobre os efeitos da bomba. Na hora não chegou a tanto. Chical. Não, Magda, não podia me frutar num assunto sobre a Venezuela, porque além de eu ter uma expertise histórica, eu me debruço nos livros sobre a América do Sul, sabe? E eu sou um analista de política internacional. Só tem uma coisa que vai cair o Maduro. Terminar com a Venezuela, com esse governo. Uma intervenção americana. Que ela pode se dar por via diretas ou indiretas. Qualquer outra coisa não vai adiantar. A oposição venezuelana é muito fraca. Um golpe militar vai ser difícil se não tiver o dedo dos Estados Unidos, porque o exército é muito fragmentado na Venezuela, em unidades em cada cidade, e Maduro controla da capital, que é a unidade federal. Os Estados Unidos só tem uma forma de entrar nessa história. Se o Trump se acordar de manhã e dizer o seguinte, o que vale mais a pena? Eu comprar petróleo barato, que o Trump esguela na Venezuela e compra petróleo barato, para não usar as reservas americanas do Golfo do México, no Texas, que são as maiores do planeta. Os americanos, como de todo mundo, mas não usam o petróleo deles. Ou ser o paladino da democracia das Américas, que nem foi em tempos passados, Bill Clinton, principalmente os governos republicanos. Os republicanos foram muito disso aí, inclusive invadiram Granada, naquela época, que era o nosso grande rambo da presidência americana. que era o ex-presidente, antes do Nixon, que era o... Jamie Carter. Exatamente. Então, aí acontece o seguinte, se os Estados Unidos não fizerem isso aí, a Venezuela vai continuar. A sangria vai continuar. Agora, nós, nesse momento, não temos que pensar na Venezuela, nós temos que pensar na nossa terra, Brasil. Do jeito que está, não dá para ficar. Vai ter que acontecer alguma coisa. Que nem o Vitorino falou, a gente conversou aqui no ano passado dos dois programas, com o pessoal militar, que estava dando entrevista para o Paulo Sérgio, ninguém está contente com essa história aí, porque os caras estão roubando descaradamente. Nós estamos indo para um estado de anarquia. Esse é o grande problema que eu fico com medo em relação ao Brasil. E por que os Estados Unidos ainda não tomaram uma atitude em relação à Venezuela? Por causa que o petróleo... Tem alguma coisa. Ele compra o petróleo muito barato dos americanos. É o... O fato econômico é maior. E a Venezuela não é uma ameaça para os Estados Unidos, que nem o México, através de narcotráfico. E não tem uma fronteira para os Estados Unidos ver a América do Sul como um quintal, que ele passa por ali e atira o lixo dele. Só que esse lixo está crescendo, né? Algum WhatsApp, Ricardo? Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carolina de Matos Nunes, sou fanzaça do Chicão Tofani. Conheço o Bernardo Loreno, menino com quem o Chicão e o Vitorino tiraram fotos. Nós fomos colegas na Escola Adventista de Esteio. Um beijão, adoro o programa. Olha pra esteril. Que amor, que bacana. Que bacana. Mundo pequeno, né? É verdade, é verdade. Falando não em mundo pequeno, mas o juiz federal aposentado, Flávio Roberto de Souza, aquele que julgou os processos contra o Ayke Batista, e que depois estava passeando com o carro do Ayke Batista, pois por aquele passeio foi condenado por apropriação de bens do empresário. A notícia na íntegra está no ossul.com.br, o nosso portal, que você acessa da forma que você quiser, na plataforma que você quiser, basta você baixar o aplicativo. É claro que ele vai responder, vai recorrer em liberdade, enfim, mas a decisão foi do juiz da sétima vara federal do Rio de Janeiro, sete anos de prisão por peculato e um ano por fraude processual. Magda, eu me enganei, o presidente americano, a Ronald Reagan, viu? Será que vai acontecer? E não o Jimmy Carter, o presidente republicano americano, que tinha aquela história de Rambo, que ele foi um personagem do cinema, Ronald Reagan. Doutor, fala Gustavo Temer. Não, é esse juiz que foi condenado aí... Sim, o juiz é o Flávio Roberto de Souza. Tem um negócio engraçado, porque quando pegaram ele na tampa, sabe o que ele fez? Se encostou, está doentinho. É verdade. É isso que ele fala aqui, ó. Sempre que você pega um pilantra desse, ele fica doentinho. Ficou doentinho, aí encostaram. Mas continuou recebendo. Claro. Mas o trabalhador aqui, ele não mandou e-mail, não. Aí encostaram ele, ficou doentinho. Você notou que o rosto dele é túrgido? Aí ele se aposentou. Está aqui na... Agora ele foi condenado... Agora espera. Rosto túrgido. Agora foi condenado... Olha aí, ó. Você é um cachacero. É isso, Tomarne Bacelos? Como é que tu vai julgar uma pessoa... Cachacero. Isso parece coisa do Gustavo Vitorino? Tu está pegando isso? Olha ali, olha ali a expressão dele. Deixa o Gustavo Vitorino fazer a parceria. Ele foi condenado pelo TRF2, que tem sedes no Rio de Janeiro, há oito anos. A Magna já leu a licença. São sete anos por peculato, um ano por falta de processual. Ele vai recorrer em liberdade, que é um direito que ele tem, coisa e tal. Mas a condenação infringe a ele a perda da aposentadoria. Ah, isso eu já posso. Porque a pessoa tem que perder alguma coisa, né, Gustavo Vitorino? Mas, pô, esse cara não tinha condições de ser juiz. Imagina ter aposentadoria com o juiz federal. O juiz federal ficou doentinho. Ele é um juiz federal que se suspendeu a ação dos réus de Mariana, né? É, é verdade. A ação penal. A ação penal, exatamente. A ação penal. Ele suspendeu porque a defesa de dois... A defesa, olha bem, ele não encerrou nem arquivou o processo. Ele suspendeu por quê? Porque existe uma escuta telefônica que serviu como prova do processo e os advogados alegam que essa escuta telefônica foi feita de forma ilegal, que tinha um determinado período que ela poderia ter sido feita. Ela transcendeu em 11 horas. Exatamente. Em 11 horas, teve uma conversa 11 horas depois do prazo estabelecido. Então, por pura técnica, né, hoje a gente vê que por pura técnica o juiz suspendeu um processo desse. E o que é pior, ele suspendeu e pode anular todo o processo. Exatamente. Porque ele abriu o prazo de manifestação agora para o Ministério Público. Se o Ministério Público não conseguir reverter essa prova, essa prova foi inserida nos autos, ele vai anular todo o processo. Aliás, isso aconteceu... Eu não consigo esquecer uma cena do Romeu Tuma, Marni. Lembra do Tuma? Quando era adentro da Polícia Federal, uma vez, um juiz em Belém do Pará anulou. Ele desbaratou uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, que tinha aviões, tinha não sei o que, o juiz mandou arquivar a ação, porque tinha uma escuta telefônica ali também, que um dos caras não podia, porque era deputado no Pará e tinha que ter autorização da mãe do Badenha, do Diabo Carreco, combinado com não sei o que. Enfim, aí não conseguiu, não tinha essa autorização nos autos. O juiz mandou arquivar o processo. Olha que absurdo, gente. E aí, o Romeu Tuma deu uma entrevista indignada, tirou as fitas no chão, faz muitos anos isso. Não consigo esquecer aquela cena. E esse é... Chefe. Eu concordo que existe o Estado Democrático de Direito, existe a segurança jurídica, tudo isso, mas tem que haver alternativas para que, diante de uma prova dessa, se extraia a prova e não se alude o processo todo. Agora, imagina, vai anular um processo desse tamanho, dessa dimensão. Todo o processo vai arquivar, porque uma prova rompeu o tempo necessário. Não, aí não. Eu acho que tem que haver um mecanismo jurídico, porque eles partem do princípio de que uma prova contaminada contamina todo o processo. Eu acho que não, acho isso um erro. Isso é, para mim, uma lambança jurídica. Então, olha, vamos dizer boa noite, muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Volte a nos assistir, você não vai se arrepender, porque aqui é diversão garantida, eu dou todo o seu dinheiro de volta. E bom alemão. Beijo. Aves. Atualidades Pampa. Oferecimento. Se crede. Venha fazer junto com a gente. Aves. 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 Amém.